Colegiais no Japão estão usando saias mais curta do que nos animes. Essa é a matéria que eu vou trazer pra vocês hoje, mas antes peço pra você deixar o like no vídeo, lembrando que o like torna o nosso conteúdo mais relevante aqui no YouTube. Também comenta, né, deixa o seu comentário, é importante saber a sua opinião sobre a matéria de hoje, e lembrando também que é importantíssimo você ser inscrito aqui do canal, ou manter a sua inscrição, você que veio lá da República do Anime. Lembrando que a matéria, o link da matéria, estará aqui na descrição do vídeo, e peço pra você também nos seguir na rede social que está aqui no Rodapé, porque por lá haverá conteúdo exclusivo pra você. A matéria é muito interessante, né, sobre as meninas usarem saias mais curtas do que nos animes. Eu vou ler a matéria pra vocês, e bora lá, porque eu não quero enrolar nesse vídeo. Parece que nem só nos animes vemos garotas usando saias extremamente curtas. Segundo uma publicação do site IA Yaron, ocorreu um estranho estudo que comprovou que as colegiais estão usando saias mais curtas do que nos animes. Antes que você pense algo como, foi a escola que deu uma saia tão curta para essas meninas inocentes? Não, não foi as escolas. Pelo contrário, as escolas costumam dar saias até longas para as garotas, porém, são as próprias estudantes que levaram as saias exibindo mais de suas pernas e coxas. Ou seja, foi as próprias garotas que fizeram alterações nas seguintes saias ditas aqui nesse vídeo para os senhores e senhoras. Segundo esse estudo, as colegiais de Shiga usam saias 19 centímetros acima dos joelhos, as colegiais de Migata usam as saias 20 centímetros acima dos joelhos, as de Tóquio usam saias 23 centímetros acima dos joelhos, e as de Ibaraki usam as saias 25 centímetros acima dos joelhos. Ou seja, elas são bem mais saídinhas do que as outras. A pergunta que fica é, seria isso uma influência maléfica de animes e mangás que normalmente colocam as colegiais com saias mais curtas? Quero saber de vocês aqui nos comentários as suas opiniões. Ou é porque as próprias meninas gostam de usar saias nessas alturas mesmo, né? Vem das próprias garotas. Quero saber de você também nos comentários. E algumas opiniões dos japoneses separadas pela matéria, abrindo aspas, Acho que não precisa mais medir a partir do joelho, mas a partir da bacurinha. Elas querem tanto assim mostrar a calcinha? Incrível! Como hoje em dia não tem colegial com perna boa. Qual é o motivo de mostrar as coxas? Não estou reclamando. Bom, eu não pensei nada, mas garotas, usando saias assim, são bem saídinhas. Deixou de ser uma saia, é um grande cinto. Oh meu Deus! Achei que elas estariam usando meias por debaixo da saia, mas nem isso estão. Assim, elas não deixam nada para imaginação. Não é necessário mais uma saia. Por que as mulheres querem mostrar as suas coxas? Elas encurtam as saias para ganhar grana com falsas acusações de abuso. Agora dando a minha opinião, eu não vejo problema algum em as meninas japonesas, brasileiras, de qualquer lugar do mundo, usar saias mais curtas na escola ou em qualquer lugar. Acho que cabe nós, homens, respeitá-las, né? Pensar com a cabeça de cima e não com a cabeça de baixo. Até porque, né, desrespeito e outras coisas da cana. Fique sabendo disso. Mas a sociedade japonesa é uma sociedade patriarcal e machista, né? É a parte ruim lá do Japão. Então, os caras ficam pegando no pé das meninas. Mas, de fato, se olharmos bem nas escolas japonesas, as meninas estão usando saias bem curtas, o que, na minha opinião, é a mesma coisa de nada, né? Até porque uma pessoa com roupa, quando você olha, você sabe exatamente o que tem debaixo da roupa. O fato de usar uma roupa um pouco mais curta, pra mim, pelo menos, né, pessoalmente, não muda nada e eu não deixarei de respeitar as mulheres por causa disso, até porque elas têm o direito de se vestirem da forma que quiserem. E todos devem respeitar e não discriminar as mesmas, né? Mas, como eu disse, lá no Japão as coisas são diferentes aqui do Brasil. E, até por isso, eu quero saber de vocês o que vocês acham da matéria, né, dessa pesquisa que foi feita no Japão. E, se fosse aqui no Brasil, se você aprovaria ou não as meninas usando saias mais curtas do que nos animes. Então, diga aqui nos comentários. Quem sabe, se tiver um número bom de comentários, eu faço um vídeo falando a opinião de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!